Olá pessoal, sou Rodrigo França Meirelles. Vimos que as bases de dados fazem parte da aplicação em diversos serviços do nosso dia a dia. No âmbito da biblioteconomia não é diferente. Vamos conversar sobre a importância do bibliotecário fazer parte da equipe de desenvolvimento e implantação de sistemas de gerenciamento de bancos de dados de uma biblioteca e quais as contribuições que essa tecnologia pode trazer para os produtos e serviços informacionais. Vamos refletir e descrever o planejamento de bancos de dados e suas características, bem como compreender o modelo entidade versus relacionamento e o desenho de bancos de dados no modelo entidade-relacionamento MEP. De um modo geral, utilizamos modelos como padrões para seguir e adotar dentro de um determinado contexto de nossa vida. Quando se trata de atividades profissionais, traçamos um planejamento e estratégias para alcançar determinados objetivos e obter os resultados esperados. O mesmo raciocínio pode ser aplicado quando pensamos em termos de modelagem de bancos de dados. O modelo entidade-relacionamento é composto basicamente por entidades, atributos e relacionamentos. As entidades são os elementos que descrevem um determinado modelo de negócio por meio de dados e informações que precisam ser armazenadas, organizadas, preservadas e recuperadas de modo eficiente. Já os atributos são as características ou propriedades das entidades ou dos seus relacionamentos. O modelo relacional é a representação das entidades por meio de relações estruturadas em tabelas. Os atributos das relações são chamados de campos, os metadados dos sistemas. Exemplo, uma entidade de livros, os atributos podem ser título, autor, ano, editora, entre outros. Na segunda unidade, existe uma série de exemplos e atividades sobre o modelo relacional. Algumas características da abordagem relacional. As bases de dados relacionais permitem aos utilizadores realizarem consultas não previstas com mais facilidade. Podem também ser utilizadas por várias aplicações em formas que desenvolvedores não previam, facilitando o uso de bases de dados que são utilizadas por períodos longos. Os primeiros sistemas baseados no modelo relacional são o Access, o Oracle, o MySQL e o PostgreSQL. Além da modelagem do banco de dados, é necessário elaborar um projeto de implantação. Por exemplo, 1. Introdução. Apresentação e breve histórico da instituição. 2. Implantação. Diagnóstico, planejamento e plano de ação. 2.1. Diagnóstico. Escrever o modelo de negócio. 2.1. Escrever brevemente como ele é gerido. Nesse caso, o modelo de negócio. 2.1. Justificativa. Benefícios da implantação. 2.2. Plano de ação. Que são os requisitos de pessoal, infraestrutura e tecnologias para implantação. 3. Gestão. Que consiste em processamento técnico, difusão, preservação, acompanhamento e avaliação. Modelagem de bases de dados. Tipos de documento. Classificação do documento. Tamanho, formato, quantidade, tráfego de rede, entre outros. 4. Em relação ao fluxo de tramitação. 5. Prestar atenção em relação ao modelo de negócio. O que foi definido dentro do modelo de negócio. 6. Formulários. 7. Relacionado à entrada de dados pelo usuário. Que são os metadados, protocolos, padrões e normas. 8. Em relação ao sistema de busca. 9. Que são os campos. As estratégias de buscas definidas. 9. A interoperabilidade. Que é o intercâmbio de dados com outros sistemas. 10. E os relatórios. Que são muito importantes. 10. Que são as informações extraídas do cruzamento de dados. 10. Dentro desse contexto, o bibliotecário deve fazer parte da equipe de desenvolvimento e implantação do sistema de gerenciamento de bancos de dados. 11. Para apontar as necessidades informacionais e os requisitos técnicos com base na biblioteconomia. 11. O bibliotecário deve fazer parte do planejamento e elaboração de bases de dados. 12. Por meio de uma equipe multidisciplinar com a TI e os usuários. 12. Para que se possa trazer resultados efetivos aos produtos e serviços informacionais. 12. Até a próxima unidade. Sucesso para todos. 12. Hee. 12. 18.